A paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Como você está nessa noite? Eu espero que você esteja bem. Eu vim fazer com você um minuto de oração. Vamos orar, vamos falar com o Pai, vamos entregar na mão dele aquilo que nós necessitamos e precisamos para ser feliz, né? Vamos também pedir adeus para a nossa família, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos e conhecidos. Está acontecendo muita coisa aí no nosso mundo, né? Precisamos se apegar cada vez mais com Deus, buscar Ele em oração, porque a oração é a chave da vitória. Sem oração é difícil a gente vencer, mas orando, buscando ao Pai, a gente vence, porque o nosso Pai, que está lá no céu, Ele está prontinho para nos atender. Ele só está esperando nós orar, nós buscar Ele, falar com Ele, para Ele descer com a bênção na nossa vida, porque o nosso Deus é bom e a vontade dEle é perfeita e agradável. Amém, glória a Deus. Vamos orar, vamos falar com o Pai. Senhor Jesus e Pai, te entregamos, Pai, nessa noite, a nossa vida, a nossa casa, os nossos familiares, o nosso trabalho, a nossa saúde. Entregamos, Pai, tudo aquilo que necessitamos nas Suas mãos. Senhor, obrigada, Pai, pelo nosso respirar. Obrigada, Senhor, pelo nosso alimento. Obrigada, Pai, por tudo aquilo que o Senhor nos concede, Pai, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia, Senhor, tem nos alcançado. Obrigada, Pai, por nós estarmos aqui saudáveis, podendo falar contigo. Em meio a tanto caos, Pai, que tem acontecido no mundo, em meio a tantas coisas, mas o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos guardado, tem guardado a nossa família. Senhor, protege, Pai, aquela pessoa, Senhor, que está orando comigo. Entra com providência lá no lar, Pai, desta pessoa que está clamando neste momento, Senhor. Abençoa a família, Pai, dela. Senhor, abençoa os filhos, Pai, tudo aquilo que aquela pessoa for fazer. Pai, venha prosperar na vida dela, Senhor, porque ela necessita de Ti. Pai, nós necessitamos de Ti, eu necessito de Ti, Pai, necessito, Pai, das suas bênçãos, necessito, Pai, da sua misericórdia para manter firme, para me manter de pé, Senhor, para poder vir aqui e interceder pelo meu irmão. Senhor, que seja aquilo que seja aquilo que o seu filho necessita, Pai, eu vou te entregar, Pai, nas suas mãos. Senhor, entra com providência, Pai, naquela causa, Pai, a causa de advogado, Senhor, aquela causa na justiça, que o seu filho precisa, Pai, que o Senhor venha, Pai, abençoá-lo, Senhor. O Senhor, me toca para que eu ora sobre isso. Vai ter alguém, Pai, que vai ouvir esta oração, Senhor, que tem uma causa na justiça. E que precisa, Pai, que o Senhor venha desenrolar, que o Senhor, Pai, venha assinar com a sua caneta, Pai, de ouro. Então, Senhor, assina esses papéis, Pai, dá a vitória para o seu filho neste momento, Pai, abençoa, Pai. Aquele filho, Pai, que também, Pai, precisa comprar uma casa para morar, Pai, que tem muitos anos pagado o aluguel, Senhor, mas ele não aguenta mais, Senhor Jesus. E ele necessita, Pai, ter um canto para ele morar, Pai, uma casinha para abrigar a sua família. Senhor, neste momento, Pai, assina os papéis, Pai, com sua caneta de ouro, Pai, e venha abençoar o seu filho. Aquele filho, Pai, que necessita, Pai, de um emprego urgente, Pai, pois a sua família, Pai, já está passando necessidade. E ele precisa, Senhor. Senhor, agora, Pai, da sua providência urgente, o seu filho, Pai, já não pode mais esperar, Pai. Ele está desesperado, está triste, Pai, muitas vezes chorando, e está ouvindo essa oração neste momento. Assim, o Senhor me toca. Senhor, vai lá, Pai, com sua caneta de ouro, Pai, e assina. Abre as portas, Pai, para que ele possa ser abençoado, para que ele venha trabalhar, e que ele possa sustentar, Pai, a sua família dignamente, Pai. Todos nós necessitamos, Pai, ter a nossa dignidade, Pai. E o trabalho, ele edifica o homem, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Pai, por essa noite abençoada, e que amanhã vamos ter um dia abençoado também na sua presença. Amém, Jesus. Obrigada por você estar aqui, por você assistir, por você ouvir essa oração. Deixe o Espírito Santo falar no seu coração, e o Pai falará contigo. Amém. Glória a Deus. Fica na paz do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você e sua família. Amém. Amém.